mas eu sistematicamente tenho sido combativo, tenho sido até, eu digo que no sindicato dos assistentes sociais existe uma foto minha, uma persona não grata. Nós precisamos parar, professor Mauro, para pensar sobre algumas conquistas em convenções coletivas. Elas geralmente mostram um cunho social muito legal, mas não trazem esse efeito prático. Como, por exemplo, bolsa de estudos para filhos de funcionários. Há que ter uma triagem melhor, porque o impacto negativo na vida social também existe e não é considerado. Eu digo isso e sustento isso há anos. Quando os meus filhos tinham um filho que estudou no Pio 12, tinha como melhor coleguinha dele o filho do porteiro do Pio 12. É óbvio que aquele menino socialmente não tinha condições de acompanhar a vida social que todos os demais tinham. Era um tênis, era uma ida no cinema, era uma ida no McDonald's. Eu, na época, tinha recursos e eu ainda contribuía. Mas era humilhante para aquele menino. Era humilhante. E essas parcerias que nós temos feito com o intuito de aproximar ou trazer mais dignidade para esse aluno carente no processo de aprendizado, às vezes traz um prejuízo muito grande no campo social. Porque ele acaba se julgando injustiçado, ele acaba se julgando excluído. Quando ele vê o coleguinha ir a uma festa, ele não pode ir, não tem nem roupa para ir naquela festa. E ele não tem, muitas vezes, a maturidade para entender que a vida apresentou aquele cenário para ele, financeiro, ou aquele cenário social. Ele está numa escola como o Bandeirantes, mas ele não pode, numa festinha de filhinho, de papai, curtir ou aproveitar, porque não tem nem roupa para ir. Ou ele não tem nem forma para se comportar naquele ambiente, não é o ambiente dele. Então nós também temos que reavaliar isso. Começar a repensar esse tipo de atitude, esse tipo de, muitas vezes, com o intuito de ajudar ou de proporcionar ao aluno uma melhoria no aprendizado, um melhor nível nesse processo de aprendizado, nós estamos causando um mal no aspecto social que nós não conseguimos medir. E aí traz essas flutuações, inclusive emocionais, que acabam acarretando esse tipo de problema. Então era um desabafo que eu queria fazer. Eu tenho visto grandes absurdos ocorrerem. Eu me julgo culpado, muitas vezes, por ações como essa. Eu sou o campeão da bolsa de estudo. É impressionante. Encosta em mim e ganha uma bolsa. Mas muitas vezes eu estou fazendo um mal enorme para esse jovem. Porque não é só a bolsa de estudo, não é só essa equiparação acadêmica. Nós estamos causando um mal social muito grande. E a convivência social pesa. Ele vira motivo de bullying, ele vira motivo de questionamento, ele vira motivo de gozação. Ele não pode entrar no Clube Paineiras, por exemplo, onde o maior número de alunos do Colégio Pildoso é associado ao Clube Paineiras do Morumbi. Ele não pode entrar no Clube Paineiras do Morumbi. Ele não pode jogar bola lá à tarde. Ou o pai dele não tem 50, 60 reais para pagar uma sessão de cinema. Então vamos repensar um pouco, vamos discutir um pouco mais isso. Eu acho que isso não está no conteúdo ou no contexto geral do conselho, mas acho que está no cunho social que nos rege aqui. e acho que é hora de nós refletirmos um pouco sobre isso. Obrigado. Uau. 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 Uau.